se inscrevendo no canal ativando o sininho de notificações deixando seu like no final do vídeo seu comentário qual jogo que você quer ver o fã do Budia jogar tá gente, comenta aí é muito importante, agora eu vou ficar mais concentrado aqui não vou falar mais nada porque pra não tirar minha concentração com esse jogo aqui, vocês sabem né tá o áudio 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E assim ficou pronto.